Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente finaliza então o tópico 7, um tópico bem grande, né? E a gente vai falar então da questão de porcentagem em massa. Para a gente finalizar o tópico 7.8, porcentagem em massa. Porcentagem em massa está bem relacionado ao título, né? A gente falou sobre título em massa na última aula, ambos caminham bem juntos, tá? Basicamente, para a gente utilizar, a gente utiliza porcentagem em massa, mas para a gente utilizar porcentagem a gente tem que calcular o título, certo? Então os dois caminham juntos. Vamos lá então, pessoal. O que é então essa questão de porcentagem em massa? Espera aí, não estou entendendo. O que é porcentagem em massa? Um exemplo, muitos medicamentos, produtos alimentares, líquidos e sólidos. Vamos pegar, por exemplo, o vinagre, né? Então o vinagre tem uma especificação lá de tantos porcentos de vinagre naquela solução. Não é o vinagre puro, tá? Vinagre puro, então a gente tem ácido acético puro. É diferente. O vinagre é uma solução com uma pequena porcentagem. Apresenta um teor, uma determinada porcentagem. Então o vinagre, bolacha, por exemplo, apresenta um teor em porcentagem, né? De massa, que trata de quem? Da massa do soluto em relação à massa total da solução, tá? Então o exemplo que a gente citou é a questão do álcool, né? O que é álcool 70%? Então 70% daquela solução total é álcool, certo? Ah, já aproveita e explica para a gente o porquê do 70%, pessoal. Qual que é a especificação de tem que ser 70% e 80% um exemplo para ser eficaz para essas questões de microbianas, bactericidas em geral, vamos dizer assim. A questão envolve muito a questão da evaporação, tá? O álcool puro, ele é um álcool, ele é uma solução muito volátil, ou seja, ele evapora muito rápido. Por isso ele é misturado com um pouco de água. Então se a gente mistura muita água, ele demora muito para evaporar e também não tem a mesma eficácia. Por isso que entre 70% e 80% é um álcool ideal, porque ele demora o tempo suficiente para evaporar. Então vamos lá, ó. Então a gente tem massa do soluto, representado por M1. Lembra que a gente tratou isso em título? Em relação à massa da solução inteira, que é o quê? Massa da solução inteira M1 e M2. Soluto mais solvente, massa da solução, né? Essa grandeza se dá ao nome de título, certo? Então para a gente calcular a porcentagem, a gente tem que calcular título. Título ou porcentagem e massa de uma solução. Sua definição pode ser expressa da seguinte forma. Então vamos pegar soro fisiológico, né? O que é o soro fisiológico? Não dá para vocês verem muito bem aí, mas indica para a gente que a gente tem aqui nesse específico 0.9, tá? É, gramas, ou seja, 0.9% de soluto no solvente. Ou seja, essa solução total, apenas 0.9% de soluto em relação à massa total, certo? Vamos ver aqui então. Observe, título em massa de uma solução corresponde, né? Ao número de unidades de massa de soluto existente, por exemplo, em 100 unidades aí de uma massa de solução. Então, presta atenção, pessoal. A gente está trabalhando com ambos, os dois estão caminhando juntos, tá? Título e a questão da porcentagem. Desse modo, se a gente disser, né, que o título de determinada solução é 0,4, isso significa que para cada unidade de massa da solução, 0,4 corresponde à massa do soluto. Tá? Porém, muitas vezes o título é expresso direto já em porcentagem, certo? Para tal, basta multiplicar aí o valor que for encontrado lá no título, tá? Vezes 100. Então, o valor do título vezes 100 é o chamado porcentagem em massa. Então, vamos chegar a entender um pouquinho mais. Como assim, ó? Porcentagem em massa. O que é a porcentagem? Basicamente, a gente pode substituir o P aqui por T, tá? Vezes 100, a gente vai chegar basicamente no mesmo resultado. Mas vamos pensar aqui, ó, massa do soluto dividido pela massa da solução. Adicionamos 20 gramas de sal, tá? Em 100 gramas de água. Então, lembra que ambos têm que trabalhar na mesma unidade de medida. Calcule, então, a porcentagem. Vamos calcular. Vamos calcular para o Regan de 3? Mais fácil, né? Então, ó, a gente tem 120 gramas, né? Que seria a massa total da água e de quem? Do sal, né? E aí, 20 gramas é quem? Apenas o sal, certo? 100% é o que a gente está trabalhando. 100% é o total. Quantos porcento vai ser essa titulação? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos montar aqui, fica mais fácil a resolução, né? Então, 120 é o total, a soma dos dois, não é? Então, 120 corresponde a 100%. Então, existe duas formas de a gente fazer, tanto na primeira fórmula ou dessa forma. Então, 120 é o valor total, corresponde a 100%. 20 gramas é o quê? Apenas o soluto. Quanto que vai corresponder a essa solução total? Então, 120 vezes x, 120x é igual a quem? 20 vezes 100, a gente chega em quanto? 200. Então, a gente tem... A gente não quer calcular x, pessoal? Então, x é igual a 200, 120 passa o quê? Dividindo. Então, 200 dividido por 120. Então, a gente chega no valor x é igual a 1,6666.7, vai chegar lá no final. Então, o que é esse x? É o título, tá? Isso é o título, certo? Para a gente chegar em porcentagem, vezes 100. Então, vezes 100 é a porcentagem, 16,7%. Então, 16,7% de soluto presente nessa solução. É a porcentagem que ele se encontra dentro dessa solução, ok? Pessoal, a gente falou bem breve aqui sobre a questão da porcentagem, tá? Porcentagem massa. Então, observe que ambos vão caminhar junto. Uma precisa da outra para chegar no resultado final. Porcentagem vocês vão encontrar aí em diversos produtos, né? Acetona, o álcool, diversos elementos. Vinagre, praticamente tudo que se trabalha com um determinado volume ou teor, né? Teor alcoólico das bebidas. Isso é porcentagem de soluto presente naquela solução, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Até a próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?